Oi, meu nome é Erasmo Barbosa, diretor da Tecnos Prime, a sua solução completa em corte com jato de água. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os nossos modelos para corte de chapas planas, o modelo Waterjet Prime e o modelo Waterjet Prime Pro. Esta é a nossa máquina, o Waterjet Prime, uma máquina muito versátil, uma máquina tipo braço, normalmente comercializada nas medidas de 3.000 mm por 1.800 mm, tem uma área de corte capaz de acomodar uma chapa de granito, inox, alumínio ou qualquer outro tipo de material com até 250 mm de espessura. A máquina Waterjet Prime tem em seus eixos XY e Z lubrificação automática, permitindo assim manter o equipamento por muito mais tempo nas corretas condições de trabalho. A máquina Waterjet Prime está concebida para trabalho de um único cabeçote de corte. O tanque da Waterjet Prime se limpa automaticamente com o nosso sistema de remoção de partículas, permitindo assim que o equipamento se mantenha em operação por muito mais tempo. A Waterjet Prime está preparada a oferecer uma precisão de até 1 décimo e repetibilidade de 0,05 em praticamente todos os tipos de corte de metais até 250 mm de espessura. Por sua motorização simples nos eixos XY e Z, a Waterjet Prime é o melhor custo-benefício que a Tecnos Prime traz para você. O nosso modelo Waterjet Prime Pro é uma máquina com características muito interessantes. É uma máquina de dupla motorização, uma máquina tipo ponte, se locomove em seu eixo X em no mínimo de 1 metro e no máximo de 3 metros, como no modelo aqui neste vídeo. E em seu eixo Y, tendo as medidas mínimas de 1 metro e as medidas máximas de 12 metros. Os modelos Waterjet Prime Pro dispõem de um sistema de lubrificação automática dos eixos X, Y e Z, mantendo os fusos esféricos lubrificados a todo momento de produção. Assim como todos os produtos Tecnos Prime, a Waterjet Prime Pro dispõe de um sistema de remoção automática de partículas, que permite que o equipamento trabalhe por muito mais tempo sem a necessidade de sua parada para a efetuação de limpeza do tanque de corte. É uma máquina de dupla motorização em seu eixo X e motorização simples em seu eixo Y. Os nossos servodrives, em todos os modelos, são servodrives Ascawa, equipamentos de alta precisão e confiabilidade. Essa é uma máquina que tem algumas características que assim podemos definir como o nosso melhor equipamento. É uma máquina que permite a montagem de múltiplos cabeçotes de corte. Caso a necessidade do cliente seja de alta produção, nada mais interessante que dois cortes simultâneos ao mesmo tempo, dobrando a capacidade de corte deste equipamento. Vocês acabaram de conhecer as máquinas Waterjet Prime e Waterjet Prime Pro. Entre em contato conosco. Ligue para a gente. Ligue para a gente.